Coisa positiva, eu sei que é uma das sugestões, mas por muitos motivos... Alteramos aquele alinhamento, como tu quiseres, conta. Por muitos motivos, para quem sabe, eu pelo menos um artigo por dia escrevo para o Rubber e desde quarta que não escrevo nada e a semana passada foi-se uma semana um bocado estranha, tive terça em casa com o meu mais pequenino, teve ali uma febrezinha ligeira por causa das alergias, deve ter ficado, é normal, já conheces como a coisa funciona. Mas não tive a oportunidade de escrever, mas hoje foi levantado o embargo de um jogo que eu tenho estado a jogar e tenho dezenas de horas. Já já começaram a falar por esse, fazer a nossa mini-review. Para mim tem sido muito terapêutico e, portanto, é obviamente o Animal Crossing Horizons, que é um jogo relaxante. É um jogo em que não se passa nada, como eu digo sempre. Só que a realidade é que eu já meti lá demasiadas horas. Eu avancei muito, já levantou o embargo, portanto posso falar perfeitamente sobre isto. Estive ao telefone na quinta, acho que eu na quinta com o Gonçalo da Nintendo e estávamos a comparar experiências de Animal Crossing. Eu que já devia ir com umas 30 horas de jogo, estava com... Não me perguntaste também a minha experiência? Eu sei que ainda não jogaste, mas deve estar a receber no dia de lançamento. Não sei. Eu tenho adorado o jogo. Tenho mesmo adorado o jogo. Tenho a minha ilha muito, muito avançada. Admito que só ontem é que fiz um pequeno cheat. Ontem não, no sábado fiz um cheatzinho. Porque tu sabes que as coisas demoram a evoluir. Se tu consegues materiais para construir alguma coisa ou se... Mexeste no relógio do jogo. Dá para mexer nisso? Dá? Eu acho que posso dizer isto. Dá. Aliás, eu fiz isso no Pokémon São Paulo. Dá para fazer cheats. Fiz essa cheat. Uma vez, só porque queria avançar ali uma coisa e o resto. Admito que tenho sido muito, muito compreendor. O Gonçalo estava surpreendido da... Os avanços todos que eu já tinha feito, que notoriamente necessitavam de um grande investimento de tempo para conseguir ter dinheiro e... Para ir avançando a ilha. E eu já tinha a ilha muito avançada. Epá, e é isso. Realmente é uma coisa que parece que não se passa nada, mas tu faz aquilo que tu quiseres. Eu tenho o meu hábitozinho. Provavelmente, quando desligarmos eu para relaxar um bocado, já agora, não me tem apetido jogar League of Legends, porque, apesar de eu estar com uma postura diferente, aquilo vai contribuir para um nervosismo que eu não quero ter neste momento. O Animal Crossing é a arma perfeita para isto, porque é... Ei, és um villager, andas ali, podes escavar umas coisas, vou regar as minhas plantas, vou... Vamos lá ver. Eu vou-te fazer-te uma pergunta, já que eu não sei a zero, eu sei a zero sobre o jogo, sei aquilo que as estrelas mostraram. Jogaste os anteriores? Jogaste os anteriores, mas não meti tantas horas, nem de perto, nem de longe. Ok, então diz-me um feature ou dois que seja realmente novo e exclusivo. Até hoje, este é o jogo que eu conheço realmente. Porque eu acho que, eu tenho a teoria que os jogos são iguaizitos. As mesmas mecânicas, os mesmos features. Não sei se vai buscar alguma coisa à Switch, à capacidade física da Switch, se introduz alguma coisa ou não. Mas quem jogou o primeiro Animal Crossing vai ter uma experiência muito parecida. Eu digo que não se passa a nada, porque eu joguei os anteriores. Atenção, eu joguei o último que se viu para a 3DS. Até quem fez a análise foi o Miguel, que o Miguel é um fã de Animal Crossing. E pá, e neste tinha acontecido, comecei a jogar e é mesmo o tipo de jogo que eu gosto de jogar. Percebes? Porque parece que não se passa a nada, mas tu avanças muito. É daqueles jogos para ir ficando, não é? Várias vezes ao dia. 10 minutinhos aqui, 10 minutinhos ali. Eu até, era essa... Tens umas missões por dia. Não tens missões por dia. Tens 5 missões que te dão o dobro de recompensa. E... Isso era igual ao outro. Já tinhas coisas dessas. E depois tens uma série de achievements de tudo, não é? Tipo, quando chegas a não sei quantos mil blá 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 e desbloqueias, não sei o quê. Pois vais-te candidatar a ser o presidente daquela cena toda, não é? Da ilha. Pois, muito provavelmente. Tens que fazer as campanhas eleitorais para votarem em ti. Era assim nos anteriores. Ainda não fizeste isso e tens muito que andar ainda. O Animal Crossing é um jogo feito para te durar uma geração. Sabias? Sim, sim. Tem ar disso. Não é um jogo para tu fazer os restos de 15 dias. Ahá, tenho um jogo 15 dias antes do embarque. Ahá, joguei tudo o que tinha para vos mostrar. E está aqui a minha review. E depois vais ler. E não disseste nada que já não soubéssemos dos outros jogos anteriores. Porque realmente é um jogo que a gente já sabe o que é, não é? Quem conhece sabe e vai comprar. Pronto, é isso. É isso que eu sinto. Muito bem. Aquilo que estamos todos a passar é o jogo perfeito. Terapéutico. Eu tinha outro jogo para ti. E por acaso tenho que dizer, continuando aqui o comentário, pronto, eu acho que se calhar é a malta mais jovem, a malta de ver muita gente, especialmente no grupo de Nintendo Switch, a dizer, é pá, fogo isto agora, blá blá blá, por causa da quarentena. Eu estou muito com o blá blá blá, não sei porquê. Por causa da quarentena não vou poder ir buscar o meu jogo físico à loja. Man, isto são mesmo problemas de primeiro mundo, não são? Sinceramente. São, não são? As pessoas continuam agarradas ao físico. Eu já, eu não te vou dar mais opinião porque toda a gente diz que, eu já gostei do tempo em que comprava as coisas com manualzite e caixinha, mas isso é do tempo da cartolina do PC. Já não é do tempo da Playstation 3, nem 4, nem o Rai. Portanto, já lá vai os anos. Ou então compras edições especiais porque todo esse negócio foi da caixinha com extras e não sei o quê, que antigamente eram dadas como garantidas quando compravas um jogo. Custava muito dinheiro e continua a custar. Mas 70€ agora, que são os mesmos 70€ de há 15, 20 anos atrás, só que na altura não ganhavas o que ganhas agora, não é? Os jogos sempre foram caros e mantiveram-se mais ou menos. Agora o teu nível de vida permite ter acesso a mais jogos comprados. Mas sim, pá, malta. Digital, aliás, já dá muito tempo que já houve o break-even, já se vende mais digital do que jogos em loja. Posso estar errado, mas se não fez o break-even anda lá perto. Cada vez mais digital. E sim, se ainda existe o retalho, é porque realmente as cadeias de retalho fazem boicotes e têm um lobby, não é? Portanto, nunca se conseguiu dar aqui um... Ainda agora tens aqui um assunto que queremos falar. É o Reggie, que saiu da Nintendo, reformou-se, mas afinal, passado um ano, voltou outra vez para a GameStop. Voltou outra vez? Não. Voltou ao Active como direcção do GameStop. e ele a dizer, a indústria precisa da GameStop. Ou então, lá está, é o retalho a bater o pé, a dizer, não, tem que haver aqui alguma solução que faça com que as pessoas comprem ou continuem a comprar as coisas. Epá, o jogo é o jogo. Não há nada melhor do que chegar a casa e já ter aqui o jogo instaladito ou não sei o quê, aceder ao jogo. Eu, pessoalmente, quando peço jogos e quando me enviam, se me disserem, para que morada é que mandei este jogo, mete logo as mãos na cabeça. Não, não mandem para o correio, não há código. Ah, não há código para este jogo. Pô, estás a perceber. Porque é a diferença entre jogares o jogo naquele dia, em que te dizem que vão-te enviar o jogo, e a diferença é de jogares o passado dois dias porque ainda vem para o correio e apostares em que estejas em casa para receberes encomenda, ou onde quer que estejas, se não recebeses antes um postal porque o tipo dos correios, o carteiro, não lhe apeteceu tocar a campanha e espatou logo o postal a dizer que ninguém atendeu, como já me aconteceu várias vezes, e a muitos que, se calhar, me estejam a ouvir, e o digital quer dizer assim, piado. Percebes? Eu posso dizer que agora era o jogo, o meu jogo, já que estamos numa das sugestões, quase que passamos logo direto, que é o Orion de Will of Wisps, que tu sabes o maluco que eu estava para jogar este jogo, comecei a jogar, ainda joguei meia-horita antes de me deitar, até que disse, olha, joguei meia-hora, foi no dia seguinte, meia-hora e fico tão maravilhado, e tu até me respondeste, o jogo tem bugs, tem bugs porque este jogo tinha bugs na versão Early Access, porque resolveu uma série de coisas no patch dia 1, portanto isto para o lado, para quem compra o jogo nunca vai anotar, eu como não acedi, como acedi só a versão final já capazes, não reparei nenhum bug, e portanto para mim é um jogo de 5 estrelas douradas no canal, fica já aqui o spoiler. Já acabaste o jogo? Posso dizer que antes de gravar o podcast estou, pela história obviamente, estou a ir para o boss final, ok? Eu só editei ontem, quando escrevi, acabei de escrever e fiz a review, faltava-me a última área, portanto já tinha encontrado as wisps todas, que é o objetivo do jogo, daí o Halo of Wives, e já estava a ir para o fim, pronto, e eu disse, ah pá, então vou programar, faço já a review, não sei o quê, e depois de publicar, que foi o que aconteceu hoje, hoje como tínhamos o podcast não ia conseguir avançar muito, mas sim, a operativa de jogar um bocado, e o jogo no fim é muito difícil, é o mapa mais difícil. Quantas horas é que te levaste até lá? O meu save marca 15 horas, mas tens que dar o desconto do tempo que eu às vezes estou aqui com ele em pausa. O jogo tem 12 horas, não é muito grande. 12 a 15 horas, depende de dificuldade. Eu não tive grande dificuldade em nenhum sítio, em especial. tirando agora na fase final, o jogo complica, porque é um Metroidvania, vais andando a aprender habilidades, e no fim obriga-te a usar e a misturar todas as habilidades que aprendes, portanto, tens de ter o, estás bem treinado, portanto, tens de ter alguma agilidade com o comando. Sabes que é uma coisa, isto vai, hoje vai-te dar ao mesmo tema, mas sabes que eu ainda não tinha acabado o primeiro, não acabei o primeiro, joguei pouquíssimo do primeiro, já não lembro porque... Eu não cheguei a acabar o primeiro também, porque frustrarei-os. Decidi instalar os dois, e eu sei porque é que não acabei o primeiro, porque eu tinha muito entusiasmo para jogar o jogo, e quando fiz a preview ao jogo, quando joguei a build que existia na Gamescom, naquele evento, lembras-te que foi um evento num hotel em Colónia, que a Microsoft organizou, quando joguei o jogo, pá, não sei, não me clicou, já dava a olhar para ele e pensava assim, pá, que desilusão, e então depois a análise até foi outra pessoa qualquer que fez, que na altura acho que ainda nem tinha Xbox nem nada. estás-me enterrado. Claro, claro, claro. Mas a parte a dizer, Rui, é que, desculpa interromper, instalei os dois numa expectativa de vou passar os dois jogos. Uma consequência do ânimo, ou da falta dele, ou do nervosismo, era também a falta de vontade de pegar no jogo, estás a perceber? E, portanto, era mais fácil pegar na Switch e jogar um bocadinho Animal Crossing do que sentar-me... O problema é que o dois é, apesar de ser muito parecido com o primeiro, no geral, é muito superior a todos os níveis técnicos, gráficos, som, a jogabilidade refinada. Tu nunca viste um jogo de plataformas milimétricas com... Tão polido... É a palavra que eu já não uso há muito tempo num jogo. Tão polido como é a história. Tu sabes o que é? Tu saltares para o meio de um mar de picos, em que tens de dar uma plataforma no meio, e tu consegues, para teres uma ideia, consegues ter duplo salto, triplo salto como uma habilidade adicional, um 10 super fixe na horizontal, e no fim, que foi a última habilidade que apanhei, ainda tens a proporção, que é, tu ao longo do jogo aprende uma coisa que vem do primeiro, que é, disparam contra ti e tu consegues dar uma camelhota pelo disparo, mandas um salto extra e ainda consegues direcionar esse próprio míssil, ponto que o quiseres. Ora, imagina, estás a saltar ao mesmo tempo que estás a direcionar isso para uma parede que tens de destruir. E o jogo, misturando essas cenas todas, no fim, a personagem é um ninja do caraças, e tu consegues, com esses saltos todos que tu podes fazer, conseguires controlar o boneco com exatidão de caires naquele pontinho, no meio dos picos que tu queres, no meio do coisa. Estás a perceber o que eu quero dizer? Isto num jogo normal, e posso-te dar exemplos, sei lá, o Lucky Tales, que era um jogo giro, mas que tinha um problema medonho nos saltos milimétricos, mas em termos de Metroidvania puro e duro, as mecânicas deste segundo jogo são perfeitas. Porque é assim, o jogo tem 15 habilidades, 10, 15, pá, não contei, não interessa, tens muitas habilidades, mas tu só podes ter 3 equipadas, ou seja, o jogo está preparado, não para te bombardear com todas as mecânicas que tu precisas naquele dado momento, mas aquelas que tens que ter equipadas para o cenário onde te sustais, com a possibilidade de, ok, tens 3 ataques, ou 3 habilidades, pode ser um ataque, a espada, como um disparo, como pode ser um salto. Tens umas passivas, tens 5 slots passivas, que é o tal triplo salto, estás a ver, tens que tê-la equipada, ou seja, não podes ter outra coisa qualquer para teres o raio do triplo salto, vai dar muito jeito para chegar a certos sítios, não conseguirias de outra forma, mas a forma como o jogo ainda te permite, em tempo real, aceder a um radial de todas as habilidades que tens disponíveis e trocares em tempo real para os botões que tu queres no comando, e isso é tudo tão intuitivo, ou pelo menos vais aprendendo ao longo do jogo, pá, e depois o jogo é uma fábula autêntica, é lindo de morrer, é os jogos mais bonitos, moldias, eu sei que tu não gostas de ser influenciado, eu não dou spoilers nas minhas reviews, como tu sabes, mostro sequências ao longo do jogo que eu vou capturando, mas eu atrevo-te, atrevo-te não, desafio-te a veres a minha review antes de jogares o jogo, tu vais ler a review e vais chegar à conclusão, é pá, se quero ou não jogar o jogo.